Salve, salve rapaziada! Tudo bem com vocês? E hoje venho aqui atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Tricolor. Vou falar aqui sobre a situação do Orejuela, que está insatisfeito. Também sobre o Daniel Alves, declarações do presidente Júlio Cazares e também falar um pouquinho sobre o goleiro Jean. E você é muito bem-vindo e você é muito bem-vinda a este canal. Futebol SPFC. O seu giro de notícias do São Paulo diário. Então desde já eu peço que você se inscreva no canal para me ajudar, para me fortalecer. Isso vai me ajudar bastante, também deixando aí aquele like da hora para fortalecer. Você Tricolor, você aí que faz parte da nação Tricolor, a torcida do maior clube do Brasil, está convidado a se inscrever desde já aí no canal porque me fortalece muito. Também me siga no meu Instagram que está aparecendo aqui. Também na minha página no Facebook e tudo vai estar na descrição do vídeo. E agora vamos para o vídeo. Galera, informações dão conta de que o Orejuela está muito insatisfeito e incomodado no São Paulo com a falta de oportunidade que ele tem tido para jogar. Todos nós sabemos que o São Paulo tem aí esse problema de excesso de estrangeiros e por isso até em algumas partidas ele não vem nem sendo relacionado para os jogos, nem tem viajado. E isso tem irritado muito ali o lateral direito do São Paulo. Inclusive foi revelado aí que ele tem recebido sondagens de alguns clubes. E aí, você acha que o Orejuela deveria sair do São Paulo? Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que ele vai ser muito útil, ainda mais agora com a situação cada vez mais complicada do Daniel Alves, que tudo indica que não continua lá no clube. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Você acha que o Orejuela deveria sair do São Paulo para procurar um novo clube para ser titular? Eu acho que ele agora ganhará mais oportunidades e é bem provável que ele vai disputar aí a posição de lateral direito com o Igor Vinicius. É bem provável também que ele seja o lateral titular agora no jogo do domingo contra o Fluminense. Porque o Igor Vinicius está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Daniel Alves estará voltando da seleção brasileira. Vamos ver aí como essa situação se desenrola. Galera, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Daniel Alves não sinalizou positivamente para o acordo que o São Paulo fez para pagar aquela dívida de 12 milhões que o clube tem com o jogador. Então, segundo aí informações, o atleta não aceitou a forma de pagamento proposta pelo clube e tudo indica então que no fim da temporada o São Paulo e o atleta entrarão em um acordo amigável e o contrato será recidido. Então, fica aí essa questão. E você? Gostaria de ter o Daniel Alves aí continuando no São Paulo? Ou você acha que já deu porque ele não está rendendo ou ganha muito, o salário é muito alto? Deixa aí no comentário também que eu queria saber a sua opinião. Galera, não podemos negar que o Daniel Alves é um cara muito experiente e muito bom tecnicamente. Não é à toa que ele fez aí grandes trabalhos no Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Sevilha. Então, ele é um belo lateral direito. Porém, ele tem passado essa fase no São Paulo que não tem o ajudado. E isso tem irritado um pouco a torcida porque ele não tem rendido e em contrapartida tem um salário muito alto que também não vem sendo pago. Então, fica aí essa questão. Vamos ver como isso se desenrolará até o fim da temporada. Galera, e mais aqui uma informação sobre o goleiro Jean, que pertence ao São Paulo, mas que o Belmonte já declarou que ele não volta para o gol do São Paulo por causa daquela questão dele com a ex-esposa. Então, fica aí essa questão. Uma questão pessoal dele lá, mas que o Belmonte já declarou que no São Paulo não é aceitado esse tipo de atitude que o Jean teve. E o atleta está ali emprestado ao Serro Portenho do Paraguai. Ele é o goleiro titular e o seu contrato de empréstimo encerra agora em dezembro. E o São Paulo quer vender o atleta, mas o Serro Portenho quer renovar o contrato de empréstimo. Então, vamos ver também como isso se desenrola. Já que o São Paulo não reaproveitará o goleiro, o ideal seria encontrar uma venda definitiva para ele, né? Porque entraria um dinheiro, porque o São Paulo investiu no Jean, se eu não me engano, 20 milhões de reais para tirá-lo do Bahia. E mais uma notícia aqui, galera. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, deu entrevistas aí a um canal e ele abordou alguns assuntos, nos quais eu vou falar com vocês aqui agora três deles. Foi lhe perguntado ali sobre o patrocínio da manga da camisa do São Paulo, que havia aí uma expectativa de ser anunciado lá juntamente com o patrocínio da Roku. O presidente Júlio Casares disse que o contrato já está bem amarrado, já está tudo encaminhado, só estão ali debatendo os últimos detalhes do contrato. E que provavelmente esse contrato será anunciado de forma oficial aí, quando ele, presidente Júlio Casares, voltar a despachar no Morumbi de forma presencial. porque ele ainda está trabalhando em casa devido à recuperação da Covid. Outro assunto também que ele tocou foi sobre a reforma do Refis, que é o Centro de Recuperação dos Atletas do São Paulo. E ele já declarou que haverão mudanças, haverão reformas, haverá uma modernização ali do Refis do São Paulo. e que o clube ainda está estudando as melhores formas, o melhor projeto, também um orçamento que caiba aí no caixa do clube, sem muitos, sem maiores problemas. E também que ele busca parcerias para viabilizar melhor esse projeto e que esse projeto seja feito de forma mais ousada, mais robusta. Então, o presidente prometeu aí reformar o Refis para acabar com esses problemas de lesões no São Paulo. Porque, pelo amor de Deus, né? O Wellington e o Marquinhos já tem aí mais de um mês no Refis e eles não voltam. Incrível como o Refis tem trabalhado tão mal. Outro assunto também abordado foram os FANTOKENS. O que são FANTOKENS? São criptomoedas, como os BITCOINS, por exemplo. E esse tipo de moeda já tem sido muito utilizado por clubes europeus e aí já está sendo também utilizado aqui no Brasil por Atlético Mineiro, por Flamengo, por Corinthians, que também lançou o seu FANTOKEN recentemente. E o São Paulo também irá aderir aí às criptomoedas. O presidente Júlio Casares disse que o acordo com a empresa que fará o gerenciamento dessas criptomoedas já está bem avançado para que esse projeto seja lançado o mais rápido possível. E a expectativa é que o São Paulo fature muito com isso. Porque o São Paulo é um time de massa. É a terceira maior torcida do Brasil e tem tudo para arrecadar uma boa grana com esse tipo de negócio que já está sendo implementado no futebol brasileiro. Então fica aí mais essa boa notícia para que o São Paulo arrecade mais dinheiro assim também como o seu sócio torcedor. Os FANTOKENS vêm para ficar e para fortalecer ainda mais o caixa do clube. Os FANTOKENS irão variar o seu preço. Vai valorizar ou desvalorizar de acordo com o desempenho do time dentro e fora de campo. Então fica aí uma informação muito bacana que vai ajudar muito aí o caixa do clube. Esse é um giro de hoje bastante rápido e bastante prático mas trazendo aí informações bacanas para vocês. Espero que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito, se é novo por aqui, se inscreve aí. Você é Tricolor de coração. Ajuda o Tricolor aqui também para juntos crescermos aí na plataforma. Deixe seu like para me ajudar. Isso vai me ajudar bastante. Conto com você e não custa nada para você. Então vai lá. Clica aí no botãozinho vermelho de se inscrever. Ative o sininho e deixe seu like. Vamos São Paulo. Forte abraço. É nóis e tchau.